E aí família! Tudo verde com vocês? Gente, hoje eu tenho duas informações, uma excelente, mas boa mesmo, que vai salvar o teu dia e uma outra que não, né? Ontem eu vi um comentário assim, Cássia, se você não trouxer uma notícia ruim no dia, não é você. A culpa não é minha, né? Vamos lá, repassar informações. Só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você que quer ficar sempre bem informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Amanhã tem Palmeiras e Bragantino e você pode acompanhar aí tudo o que vai rolar nessa decisão. Então baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, além de poder assistir também a Bundesliga ao vivo e de graça. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, fechou? Chegou no vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative também esse sininho aí pra não perder nada. Amanhã estarei no jogo com certeza, né? Então vai ter muito conteúdo, sabe que eu gosto de filmar aquele gol top pra vocês e postar depois. E vai ter pós-jogo também direto do Alias. Então já ative o sininho aí, fechou? Vou começar pela notícia que não é boa, depois a gente fala de coisa boa. Gente, vocês viram na coletiva do... a última coletiva que o Abel deu? Falando sobre a torcida, ingressos e tal. Ele ainda falou assim que era uma crítica construtiva e que se precisasse ele falaria com a Leila pra baixar novamente os ingressos. Por que ele queria um estádio lotado igual aconteceu contra o Corinthians? Só que a diretoria não avisou pro Abel, porque eu tenho certeza que é falta de informação mesmo. O cara não... ele tá aqui há dois anos no futebol brasileiro, né? Ele não sabe exatamente como funciona. E até porque muito tempo ficou sem público no estádio. Então assim, alguém tinha que ter explicado pro Abel que é o seguinte, é um jogo de 9h35 da noite, que nem eu que moro longe mesmo, não deu pra ir, porque eu sabia que ia chegar 3h da madrugada em casa. Não tinha como, entendeu? Então pelo horário, o ingresso, 70 reais o mais barato, pra alguns é muito barato, pra outros não é barato, gente. E detalhe, depois dessa coletiva e tal, aí vai abrir a venda agora 10h, né? Acabou de abrir as vendas e o ingresso subiu mais ainda. O mais barato é 80 reais. Gente, 80 reais é caro. Então assim, o Abel falou que ia falar com a Leila pra baixar. E por fim o ingresso aumentou. Eu sei que é uma semifinal, mas acredito até que vai ter mais de 30 mil pessoas. Por quê? Porque vai ser amanhã, sábado, 6h30 da tarde. É um horário muito bom, muito bom. Mais de 80 reais é um ingresso caro, gente. 80 reais. Eu vou contar pra vocês aqui o que eu gasto indo pra São Paulo. Ó, pelo menos de gasolina é 100 reais. 40 de estacionamento. Pedágio, mais 40. E aí o ingresso, 80. Mesmo sendo avante, se eu pago meia, 40, ok. Mas, e aí o que eu vou comer, beber alguma coisinha? Você gasta no mínimo uns 300 reais. Então por isso que não tem como ir todos os jogos. Isso eu tô falando por mim. E quem quer levar um filho, quem vai levar o marido, quem vai levar a esposa, quem vai levar o pai, a mãe, enfim. É caro. Pra alguns que nadam em dinheiro, parece que não é caro. Mas, gente, comparado à situação do Brasil hoje e a média de tanto que os brasileiros ganham hoje, é caro. 80 reais por um paulista é caro. Tá? Então, subiram novamente o preço dos ingressos. E acredito que os palmeiras for pra final. Se prepare que vão subir ainda mais, né? Eu quero saber aonde tá a fala da Leila, antes de, inclusive, de assumir a presidência, que teria muitos ingressos baratos. Ela começou barateando, eu elogiei, mas agora tá subindo novamente. Eu sei que é fase decisiva, falo isso novamente, mas tem que entender a situação hoje do que o brasileiro vive, do que cabe no bolso. E tem que fazer pela torcida, cara. Porque nós somos o pulmão. Quando enche aquele estádio, foi um inferno pro Corinthians. Foi um inferno. Eu nunca vi a torcida cantar tanto igual contra o Corinthians no estádio. Foi lindo. Então, essa é a notícia aí do ingresso ter subido ainda mais. Belezinha? É... Segunda informação, informação top. Gente, Gustavo Gomes tomou o terceiro amarelo e está fora do próximo jogo da seleção do Paraguai. Cássia, mas o Gustavo Gomes vai voltar? Aí é um bom senso. Vai depender se a seleção vai liberar ele ou não. Ele não vai jogar o próximo jogo. A seleção já está eliminada. O porquê não? Ô, caramba, somos vizinhos, né? Dá uma forcinha aí. Pô, ô, Leila, começa a agir, cara. Vai lá, fala com o técnico, fala com o pessoal lá da seleção do Paraguai. E a gente precisa do Gustavo Gomes. Cássia, mas ele jogou ontem, vai estar cansado. Eu prefiro um Gustavo Gomes aqui. Não tão por inteiro, sei lá, com 90% do que a gente não ter o Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes, gente, ele é muito palmeirense, né? É um jogador que é amado de verdade. Tipo, foi convocado... O Gustavo Gomes foi convocado. Seleção não libera ele. Aí ele falou, opa, calma aí, torcedor, eu tenho um plano. Toda vez ele toma cartão... Eita, desculpa. Toma cartão e volta antes. Esse é o nosso zagueiro. Eita! Por fim, vamos aguardar pra ver. Provavelmente, talvez, teremos o Gustavo Gomes. Vai depender dessa liberação. E vamos aguardar. Vamos torcer, pensar positivo. Mas de início já é uma boa notícia, porque ele tomou o cartão e não vai jogar o próximo jogo. Tomara que o Palmeiras consiga a liberação dele e que ele volte antes. Tamo junto, família. Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente se vê mais tarde com mais informações. Até mais e avante.